Olha, a Eliette, é isso, o diretor? A Eliette, ela tem uma conta no Tinder, diz que ela tá solteira, viu? Vixe, vixe. Quem? Topa? Não, não, não. É um bom partido. Tô meio de vida, tô meio de vida. Ei, ei. Ei, é verdade que sua mulher tá grávida? Não, não. Não? Não. Onde foi que eu vi essa história, cara? É no VTV, pode ficar. Ah, é o Vudu. É, o Vudu, eu digo, meu Deus do céu. Primeiro emprego da vida dele, né? O Derb, o Derb, o irmão do Rus, outro menino, viu? Eu não sei. Outro menino. Vai pra cinco. Minha gente, olha, vou... Tira aí. Cinco, vai saber. Como é? Tem um nove. Fora o que ele deixou do Ceará, né? Eu fico pensando assim, o que é que... Meu pensamento. Diga, Diasu. Eu fico pensando assim. Siqueira, vamos comentar. E tudo tem nada a ver com, né? Eu fico preocupado. Cinco meninos no mundo, meu Deus. Tudo pequenininho, correndo. É creche pra cinco. É comida pra cinco. É roupa pra cinco. É educação pra cinco pessoas. É roupa. Tudo. Tudo. Eu fico preocupado. Eu não recrimino. Eu me preocupo. O mundo do jeito que tá. Minha gente. É só tomo pomba, tomo pomba, tomo pomba e achar que... Rapaz. Pois não, pois não. Ei. Ei, rapaz. Minha gente. Tem camisinha. Tem anticoncepcional. Tem pílula. Tem vacina. Tem tanta coisa, né? Tanta coisa pra prevenir até doenças, né? Mas parece que... Mas sabe? O orgulho. Não, agora vem o menino. Come com o menino. Come sim. É. Agora vem o menino. Agora vem o menino. Eu digo, boa. Boa. Eu fico pensando, preocupado. Aí você pode dizer de novo. Osqueira, você tem nada a ver com a vida do... Eu fico preocupado. Só isso. Preocupado. Porque do jeito que a vida tá. Meu Deus. Mas ele tá feliz. O importante é isso, né? É. Casa cheia de menino, correndo. Catarro caindo. Chorando de barucado. É. O umbigo pra fora. As unhas cheias de terra. É. O umbigo pra fora. O catarro descendo. É. É. As perebas na perna comendo. E os meninos tão pulando. Manda banho de garapé. Cheio de pioio. É. É. Cheio de pioio, né? E a mãe catando com depressão. Olha aí. Ah. Um homem é morto com 20 tiros. Ei, isso é bala perdida. Bala perdida. Bala perdida. Lá em Tacotiara. Enquanto isso, enquanto ele passeava de moto por uma avenida. Olha ele passeando. Que passeio dá um grande. Passou. Pa, 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 pa. E ele, será que é pra mim? Vanessa Oliveira. Ah, obrigado. Obrigado.